Essa é a Eletrolar Show 2015 e eu estou no estande da Comesp, é uma distribuidora exclusiva de acessórios originais de telefonia móvel. Eu estou aqui com o diretor que é o Edmundo, tudo bom Edmundo? Tudo em ordem, tudo em paz. Edmundo, fala um pouco pra gente agora sobre a Comesp no mercado nacional. A Comesp é uma empresa que já tem 28 anos, mas há 10 anos ela passou a se dedicar também à área de telecom. E há 10 anos nós distribuímos acessórios originais das principais marcas do mercado e outras como o Waterbox, que são outros produtos que não tem a marca, mas são líderes mundiais. E estamos satisfeitos, a gente não trabalha com aparelhos, então esse é um diferencial nosso, que a gente se dedica exclusivamente aos acessórios. Agora ao meu lado aqui está o gerente comercial da Comesp. Tudo bom André? Tudo bem, tudo certo. André, fala pra gente agora as maravilhas que você trouxe pra essa feira. Então, o importante, complementando o que o Edmundo estava falando em relação à parte de acessórios, é que a gente, no caso da Comesp, ela trabalha com uma linha de produtos específica. Ele trabalha desde a parte de proteção, que são as capas, que são as películas de proteção, passando pela parte de energia, carregadores, powerbanks, como também a parte de áudio, como a parte voltada para a parte de caixas de som, fones de ouvido, headsets, sistemas Bluetooth, pra você ter uma qualidade diferenciada quando você trabalha com telefonia móvel. E a parte de conectividade, que são teclados, a parte de cabos, de memórias, tudo voltado para uma tecnologia móvel. E nessa feira a gente está acompanhando os lançamentos que os fabricantes de telefonias celulares estão fazendo. No caso, o S6, que é um produto novo, o iPhone 6, o G4. A gente está trazendo conjuntamente todos os acessórios para essas novas linhas. Bom, eu já vi que você tem uma gama de produtos fenomenal nesse estande. Agora, qual é o grande diferencial, André, que você diria para o mercado da Comesp? O importante da Comesp é que ele não é uma empresa só de distribuição. Ela não só faz a venda, mas ela faz o acompanhamento da venda. Então a gente tem uma equipe de gerentes de venda e também de pessoas de merchan que acompanham todo o processo da venda, desde a venda até a finalização, que a gente chama de sell-out, no cliente final. Então a gente tem pessoas que ficam no campo, que são os merchan, que vão às lojas desenvolverem e visualizarem se os produtos estão bem expostos, se as vendas estão acontecendo, se o vendedor está capacitado, está treinado, se tem os argumentos certos de venda para realizar a venda do produto. Esse é o principal diferencial da Comesp, não apenas vender, mas acompanhar a venda dos seus clientes. Agora, para você que é lojista e quer ter os produtos da Comesp no seu ponto de vendas, vamos fazer um convite, Edmundo, para todo mundo entrar no seu site? Vamos! Olha, primeiro para entrar no nosso site é simples, é www.comesp.com.br Para muita gente que não teve oportunidade de vir à feira, que foi um sucesso total, felizmente, para nós, eu convidaria todos a verificarem no nosso site todos os seus produtos, que está muito legal. É como se vocês tivessem vindo à feira, vocês vão conhecer todos os nossos produtos. E eu sei que vocês têm uma cobertura nacional, não é isso, Edmundo? Sim, nós atendemos todo o território nacional, norte, nordeste, centro-oeste, o sul, estamos abertos a todos os setores aí. É isso aí, de norte a sul, eu te convido a ficar conectado, porque TV Business tem muito mais para você.